Olha, eu acabei de assistir aquela que talvez seja uma das melhores séries de 2023. Eu estou falando de Silo, da Apple TV+. E como eu gostei muito e estou convencido que essa é sim uma das melhores produções do ano, vou fazer o seguinte, eu vou te convencer a assistir Silo. Essa é a minha missão. Na primeira parte desse vídeo, eu vou te contar um pouco sobre os motivos que me fizeram gostar tanto de Silo, tudo sem spoilers, não se preocupe. Aí, na segunda parte do vídeo, teremos momentos com spoilers e teorias pra você que já matou a primeira temporada e pirou com aquele final de explodir cabeças. Silo é uma série baseada na trilogia de livros escritas pelo Hugh Hallway e é uma distopia que segue os últimos sobreviventes da humanidade residentes num Silo subterrâneo de 144 andares que vivem sob duras regras impostas por um governo que alega ter salvado essas pessoas de uma rebelião que ameaçava sua existência. Esses rebeldes seriam o motivo de um mundo fora do Silo ser um deserto tóxico e mortal. Ou seja, tá todo mundo ali preso num lugar subterrâneo porque precisa. É a única forma de sobreviver lá fora, tá tudo cagado, tá zoado, se sair morre. Só que assim, as reais causas são meio que um mistério, já que tudo que faz parte do período antes da rebelião é considerado uma heresia, sendo destruído ou confiscado pelas autoridades locais. Você não pode ler nada, você não pode ver uma fotinha, qualquer resquício do mundo antes do que aconteceu do Silo, você não tem acesso, não pode, tá proibido. Esse mistério, esses questionamentos são o motor narrativo dos dois primeiros episódios, pelo menos. Você fica realmente muito intrigado, interessado em saber mais sobre as regras dessa sociedade e sobre a sua história. Chega a ser irônico o tanto que Silo é uma história que desperta curiosidade, já que a curiosidade é uma característica completamente reprimida nessa história. Pessoas curiosas costumam ter um final trágico no Silo. Aqueles que vão contra o poder, que questionam, que são muito curiosos, são enviados para fora do Silo para fazer a limpeza dos sensores lá do local, o que é na prática uma sentença de morte. O que se sabe é o seguinte, o mundo fora do Silo está completamente devastado e as pessoas que estão naquela sociedade subterrânea têm uma visão limitada do mundo exterior através de algumas telas que mostram o mundo destruído do lado de fora. E de tempos em tempos, os sensores que transmitem essas imagens, eles ficam sujos porque eles estão expostos no mundo exterior e a única forma de limpá-los é através daqueles que foram condenados a saírem do Silo e como um último ato de benevolência, eles vão lá e limpam os sensores para que as pessoas possam continuar vendo o mundo que está fora do Silo. Ah, existe outra forma também de sair do Silo, além da sentença, que é de forma voluntária. Qualquer pessoa que dizer, eu quero sair, tem seu desejo atendido imediatamente e não tem vota. Falou em voz alta que quer sair, agora você vai sair, irmão, não tem essa não. Bom, nesse contexto, conhecemos o casal Alison e Holston Becker. Ela trabalha no departamento de TI do Silo, enquanto ele é o xerife do local. O casal quer ter filhos, mas a procriação dentro do Silo é altamente controlada, já que o espaço e os recursos ali são ultralimitados. Quem quiser ter filhos precisa receber uma autorização do governo. E quando eles conseguem autorização para engravidar, a Alison entra em contato com alguns segredos do Silo através de um brother chamado George, que é um colecionador de relíquias do passado. Sabe aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre o perigo da curiosidade dentro do Silo? Pois é, a Alison é picada pelo bichinho da curiosidade após ter contato com um HD antigo cheio de informações secretas e agora ela começa a questionar tudo. Mas novamente, pessoas questionadoras e curiosas não são toleradas no Silo. A dinâmica social do Silo me lembrou muito o Expresso do Amanhã. Da mesma forma que as pessoas que moram nos andares inferiores são marginalizadas e vivem na pobreza, quanto mais alto você está, melhor é a sua posição social. Os níveis superiores do Silo são das pessoas poderosas e ricas. No Expresso do Amanhã, os vagões do fundo eram da galera fodida e os vagões da frente eram dos ricos. Ambas as histórias são sobre sociedades que foram moldadas depois do fim do mundo. Eu achei interessante como essas duas obras são parecidas. Aliás, se você não conhece o Expresso do Amanhã, vale a pena. Muito legal. Outro elemento de Silo que me lembrou uma outra série foi a trilha sonora. Cara, é incrível como a musiquinha de abertura e a trilha no geral me lembrou muito as músicas de Westworld. Eu não sei se é de propósito, aquela trilhazinha tocada, aquele pianinho, mas caramba, me dava aquela sensação de... Olha, que saudade de Westworld. O legal de Silo é que, enquanto você está assistindo, você também é picado pelo bichinho da curiosidade. A série é muito boa em criar tensão e desenvolver paranoia. No episódio 3, em especial, tem uma sequência onde eles precisam trocar lá umas peças dos motores, da turbina, dos geradores do Silo. Mano, que negócio tenso. É muito impressionante. E tem um momento quando você vê a turbina rodando e, do nada, dá pra ver escrito ali na lateral. Se inscreva no canal Série Manicos. Caramba, você ficou chocado com essa, diretor? Cara... Que easter egg bizarro. Não acreditei. Mano, se inscreva no canal agora mesmo. Muita gente acha que está inscrito e não está. Confere, dá uma olhadinha no botãozinho. Escrito em inscrever-se, se inscreva e dê like. Clica no joinha pra espalhar o vídeo. E não podemos nos esquecer da Rebecca Ferguson, que está soberba nessa série. Eita mulher boa pra escolher projetos. Ela está em Missão Impossível, está em Duna, está em Silo. Maravilhosa. Outro incentivo pra quem ainda não começou a assistir é que Silo já foi renovada pra segunda temporada. Ou seja, é a sua obrigação de série maníaco dar play nessa série. Pode confiar. A Silo vai aparecer em tudo que é a lista de melhores do ano de 2023. Quando estiver lá no finalzinho, você vai falar caramba, que bom, o Michel tinha falado isso aí em julho. Eu já vou adiantar a minha nota antes de começar a parte dos spoilers e só peço pra você confiar, assistir. E depois que assistir, volte aqui e veja o trecho com spoilers, o trecho com as teorias. Porque quando você acabar a temporada, se prepare. Sua cabecinha vai explodir, você vai querer conversar. Então você vai precisar vir aqui, tá bom? Minha nota para a primeira temporada de Silo. 4.5 estrelas de 5. Excelente série. Apple TV+, ela vem numa toada de boas produções. Muito obrigado. Essa aqui eu tô bem feliz. Muito bem, vamos agora enaltecer você que já viu a primeira temporada, você que gosta de teoria, você que gosta de spoilers. A sirene do spoiler tá pipocando aqui. Por quê? Porque agora o papo é pra quem já viu tudo. Uma das coisas que mais me pegou no começo da temporada foi o balão que eu tomei. Eu tava achando que a Alison e o xerife Holston seriam personagens super importantes. Talvez protagonistas. Caraca, estamos falando da Rashida Jones, atriz famosa. Só que a turma começa a morrer à torta direito nos primeiros episódios. E isso foi tão cruel, tão chocante, que eu gostei demais. É claro que a Juliet seria a verdadeira protagonista da série. Rebecca Ferguson, pô. A investigação da Juliet, a obsessão dela em descobrir o que aconteceu com seu amado, dá início a uma sequência de reviravoltas e mistérios que sempre fazem os episódios terminarem com bons ganchos. Silo foi uma ótima série pra assistir semanalmente, mas eu não tenho dúvida que ela funciona perfeitamente como maratona. É uma produção do nível de qualidade Apple TV+, com aquele formatinho Netflix pra facilitar as maratonas. Andaram muito bem. E muitos desses ganchos, principalmente no começo da temporada, são aquelas mortes inesperadas. Depois que o xerife e a esposa saíram do silo, ainda tivemos a morte da prefeita, depois o Sam, aquele policial, que é o crush dela. Mano, essas duas mortes me pegaram muito de surpresa. E foi nesse vácuo de poder que as mortes deixaram que uma importante figura começou a ganhar destaque. Ah, Bernard, o chefe do departamento de TI. Tim Robbins, eu desconfiei de você desde muito cedo. Bem antes da revelação de que ele era o Big Bad da série, eu já desconfiava desse homem. Inclusive, esse lance do departamento judicial ser corrompido e controlado pela TI, onde todos os moradores do silo estão sendo observados e subjulgados, tem um arzinho de 1984 do George Orwell. Não só o lance do grande irmão, onde todos estão sendo observados, mas também toda aquela parada de destruição de documentos e registro que desvalidam aqueles que estão no poder. Com certeza, o autor de Silo teve inspiração em 1984. Outro personagem que eu gostei foi o Robert, o Pitbull do judicial. Não que o Coleman seja um bom ator, mas ele faz bem esse papel de Pitbull. É quase a mesma vibe do personagem que ele fez no John Wick 2. E analisando o silo como temporada, eu noto que houve uma estratégia muito boa em manter os extremos da temporada interessante. Os episódios 1 e 2 são muito intrigantes. Você fica curioso. O 3 é aquela tensão da turbina. Mas durante os episódios 4, 5, 6, 7 e 8, rola uma puxada de mão ali na narrativa. A coisa fica bem mais lenta, mas sempre termina com bons ganchos. Quando chegamos nos episódios 9 e 10, aí sim, aí o ritmo volta a ficar melhor. E termina naquele puro êxtase. Quer dizer, 40% da temporada é um pouco mais lenta mesmo. Principalmente por causa do desenvolvimento dos personagens, da construção desse mundo. E nos episódios finais, com aquela correria de expor os segredos do HD, a coisa fica frenética e muito boa. Silo é muito bom quando tira o pé do acelerador. E é fantástico quando aperta o nitro e a série vai com tudo. É muito bem feito. Notaram como o Silo entrega um bom visual? Não só nas escolhas da fotografia, sempre naquela penumbra opressora, condizente com uma estrutura subterrânea, mas também pelas próprias escolhas do design de produção. A gente acredita que realmente ali tem aquele monte de escada, sobe e desce em múltiplos níveis, e aquilo ali é um set de filmagem. Não tem 144 andares, mas fica muito crível. O Silo realmente parece uma estrutura real e funciona carregando, assim, uma qualidade futurista ao mesmo tempo que evoca um passado de simplicidade e desnível tecnológico. Estamos no futuro, mas é como se estivéssemos ainda nos anos 70 e 80 totalmente em sintonia com a questão de apagar o passado tão presente na narrativa. Cara, e quando a temporada termina, com a Juliet vagando pelo exterior, destruído e arrasado, e vemos dezenas de outros silos enterrados ao redor, mano, que final sensacional. Eu contei uns 40 silos ali. Vamos lá, vamos teorizar. Bom, eu não li os livros, então eu peço pra quem leu não ficar revelando coisa aqui nos comentários, não. Eu tô teorizando coisa da cabeça mesmo. Mas a questão número 1, em termos de teoria aqui, é que com certeza os silos estão interligados. Isso vai ser óbvio. Minha teoria é que existe uma rede de túneis subterrâneos que interliga todos aqueles silos. Eu apostaria que a Julieta lá vai encontrar um silo onde alguma coisa deu errada, todos morreram, e ela vai usar esse silo fantasma aí pra voltar pro silo dela de alguma forma. Outra coisa, né? Todos aqui entenderam que ela não morreu por causa da fita isolante, né? As pessoas morriam porque o judicial usava uma fita isolante bosta lá e não vedava nada. Mas na vez da Juliet, a Marta, né, que é aquela personagem que é como se fosse a figura materna dela, conseguiu que a fita isolante boa que ela mesma desenvolveu fosse usado no traje de limpeza da Juliet. Aliás, mais uma série com a fantástica Harriet Walter. Ela fez a mãe dos meninos lá dos irmãos em Sussection. Fez a mãe da Rebecca em Ted Lasso. E agora faz a figura materna da Juliet em Silo. A mulher tá em todas. Outra teoria! Na verdade, não é o ar exterior tóxico que mata as pessoas. Ali, entre as escotilhas, quando as pessoas estão saindo do Silo e recebem aquele jato de fumaça que é pra, sei lá, pra limpeza, pra desintoxicar, ali elas já são envenenadas. Será? E também acho que ficou claro que é no capacete que tem as imagens falsas do mundo exterior bonitinho, né? É no capacete que os hologramas são gerados e a Juliet realmente colocou o distintivo do Sheriff Holston em cima do corpo dele. Essa foi minha interpretação, né? A gente vê ela botando ali numa pedra, mas a pedra é o holograma. Na verdade, era o corpo do homem mesmo. Aliás, outra teoria, né? Aquele servidor misterioso, o número 18, pode ser o servidor que controla os hologramas do capacete que fazem parecer que, a princípio, tudo está bem lá fora. Porque quando o homem do Teila está assistindo e fala, hum, ela sabe. Ela sabe o quê? Ela sabe que está vendo holograma, aí ele sai correndo, pega a chavinha do 18, coloca, ela abre e a gente só vê o reflexo nos óculos dele. Eu acho que ali é o que controla o visorzinho do capacete. Bom, eu só sei que eu estou doido para ver essa segunda temporada e quero que você me conte aqui nos comentários desse vídeo qual é a sua nota de 0 a 10 para a primeira temporada de Silo e o que você achou das teorias que eu mencionei aqui, tá bom? Compra, estou viajando, você tem uma teoria sua, conta aqui que eu vou ler tudo e vou dar like em todos os comentários. Beijo!